sejam bem-vindos a mais um arduino live número 55 faz tempo que nós não fazia um arduino live estamos de volta então estamos aqui com o valdir olá pessoal tudo bem prazer em estar aqui mais uma vez com vocês pra gente falar sobre tecnologia é marcelo boa noite pessoal tudo bem faz tempo que a gente não se reúne aí pra ter esse bate-papo aí é james boa noite pessoal beleza o cid boa noite boa noite pessoal sejam bem-vindos então beleza então a gente até chamou né o james de paradinos da tecnologia então vocês viram ali no folder nós fizemos e a gente vai falar de um assunto que é bem recorrente das pessoas nem sabem o que que é a gente trouxe os especialistas ali né vamos começar com o james né foi o sorteio aqui o james tava louco pra falar james o que que é mqtt o pessoal quer saber o que que isso come explica aí como começar as explicações pra que que serve é não me preparei para uma chamada oral mas o protocolo mqtt foi criado em 99 pela ibm não sei qual foi o propósito na época mas é um protocolo que realmente vem sendo muito utilizado internet das coisas é um protocolo bastante curto simples de de implementar e devido às mensagens curtas é viável para utilizar com microcontroladoras o marcelo introdução é o a ibm criou né o mq né as duas primeiras siglas né de message que o in que a ibm é um fornecedor aí tradicional de 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 um sistema de de mensageria né de que o in e e ela fez esse esse protocolo né ele é um message que o in é feito para telemetria então é um protocolo mais simples mais leve voltado justamente para comunicação entre máquinas né então a ideia era trafegar uma quantidade pequenas de pequena de dados para que isso pudesse ser é usado por equipamentos e isso veio bem a calhar que a gente vai ficar agora né para para esse momento do bom do do iot onde a gente tem aí pequenos dispositivos microcontrolados que tem é até besteira falar que eu vou falar agora né mas até pouco tempo atrás a gente tinha pouco poder computacional né seja falar no arduino realmente é pouco poder computacional mas as últimas plaquinhas que a gente tem por aí como esp32 até os últimos modelos de arduino né já tem um poder computacional já razoável mas a ideia é essa ele se encaixa bem nesse modelo de de computação distribuída né as coisas estão espalhadas aí pelo mundo e não maneira fácil dessas máquinas se comunicarem né bom como os nossos dois especialistas acabaram de falar é exatamente isso é um protocolo que é fácil de é fácil de de implementar a comunicação entre máquinas como eles é vantajosa é simples é um sistema bem leve de para se comunicar então é e é o que é o mais é usado hoje em dia nos sistemas aí eu já falaram praticamente tudo né eu vou acrescentar alguma coisa aqui que eu sei assim é a vantagem é que você não precisa ter um server né tudo é cliente então você não precisa abrir porta quando você vai fazer alguma coisa na tua casa pode tudo é cliente o server é um broker que fica hospedado em outro lugar e a gente já está preparado para isso mas você não precisa ter um server dentro da tua casa porta aberta o resto acho que já comentaram tudo aí né se acrescentar agora que eu lembrei já mas aí é um protocolo tão simples e ideal para os makers ideal para a gente estava que está testando que está prototipando uma ideia assim ele é ideal para isso para é para esse teste claro que para uma aplicação comercial tem outras questões que a gente pode conversar também uma uma dúvida que que é bem recorrente né é principalmente agora final do ano pessoal por exemplo a gente já está trabalhando aí quatro anos com lives e tudo mais sempre no final do ano que é que a tcc os caras tratam sempre o mesmo assunto ou traz casa residencial por que que o pessoal não avança nos estudos ao mqtt usar um uma outra mecanismo os tcc estão batendo no mesmo martelo antigamente o marcelo vai lembrar que o pessoal de computação só falava de protocolo um tipo de protocolo e passava cinco dez anos só falando aquele protocolo lá não tem uma evolução do tcc das pessoas né geralmente é um assunto batido e vai batendo a mesma coisa eu vejo com embarcado tá os tcc a mesma coisinha que vocês acham que pode ser feito para melhorar isso eu acho que a implementação de um protocolo como o mqtt ele quando você fala de de por exemplo automação residencial né que você deu o exemplo aí que o pessoal mais usa ele é muito legal porque qual é uma das grandes vantagens do mqtt ele é um protocolo é assíncrona né então é as pontas né quem tá conversando eles não precisam estar conectados ali na hora mas quando você fala de uma automação residencial se você está dentro da casa né é meio estranho você pensar que você vai ligar o negócio e pode demorar um certo tempo para isso funcionar porque geralmente você tá ali local você tá dentro do mesmo wi-fi não tem porque esse negócio falhar o os eventos de falhas são raros mas quando você fala da automação residencial remoto né porque o grande exemplo pessoal usa que agora eu posso apagar a luz do meu quarto de qualquer lugar do mundo isso é de uma inutilidade absoluta mas é um exemplo que o pessoal adora usar né pessoal coloca lá e é um negócio super legal para você mostrar para os seus amigos e você só vai usar quando você tiver mostrando para os seus amigos eu falo isso com propriedade porque eu fiz isso há uns 13 anos atrás quando eu fiz automação residencial em casa né é é eu consegui implementar também esse acesso remoto né via internet não era nada não tinha mqtt não tinha nada dessas simplicidades que a gente tem hoje mas assim eu adorava mostrar quando tinha festa aqui em casa eu saia mostrando para todo mundo era aquele tour que fazia pela casa demonstrando isso olha agora eu pegava meu celular né pensa que nessa época nem era esses smartphones mas eu já tinha um celularzinho é touch eu acho que era um da 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 microsoft não era da microsoft mas usava windows usava windows ce adorava mostrar aquele exemplo todo mundo nossa que legal e vou falar para você as únicas vezes que eu usei foram nesses eventos então esse é o tipo de coisa que há 13 anos atrás era inútil e continua sendo inútil hoje mas é um bom exemplo de tecnologia que as pessoas adoram usar então quando você está dentro de casa isso realmente não você não consegue imaginar para que que eu vou complicar de fazer isso comunicação assim mandar essa mensagem servidor né porque o mqtt ele trabalha como se falou né os clientes eles eles não precisam implementar um servidor ele se conecta a um servidor que tá fora que isso chama é é broker né termo que se usa para esse para esse servidor é broker então todo mundo se conecta com esse broker quando está dentro de sua casa parece muito a complicação mas quando você pensa que você pode estar de qualquer lugar do mundo né então você tá lá na china e você quer ligar sua casa a lâmpada no seu quarto né pensa que tudo teria que estar conectado para isso funcionar a ideia do do de você você usar uma fila né é que você é pode estar com esses essas contas desconectadas você pode mandar essa mensagem isso vai para o broker o broker armazena essa mensagem o seu o seu quarto lá dispositivo que tá lendo isso ele assinou essa fila assim que ele ela essa fila atualizada ele consegue receber essa mensagem ele executa o comando mas imagina que ele tivesse desconectado momentaneamente né é você não perderia o comando assim que ele se conectasse ele pegaria esse comando executaria então a ideia básica do 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 broker é de você isolar esses dois pontos e eles não teriam necessidade de estar ali os dois ao mesmo tempo para as coisas funcionarem você pode estar montando esses comandos e você não se preocupa com a entrega você não tem que ficar tentando manter é fazer o comando funcionar você manda o comando e acabou esquece confia que vai dar certo né então assim algumas situações isso é legal funciona e outras não né a gente tá falando que mqtt é para uma comunicação entre máquinas né mas por exemplo isso não serviria para você fazer é um uma operação é remota de alguma coisa que fosse perigosa né então imagina por exemplo você acionar um um portão né eu já acho que não seria uma solução segura você fazer acionamento de um portão usando mqtt por quê porque como esse comando pode acabar tendo um delay muito grande você não sabe se você pode acionar naquele naquele momento se tiver passando um carro ali naquele momento já passando uma pessoa você não tem controle de quando aquilo vai ser efetivamente executado então na hora de implementar você tem que ter esse critério de avaliar se naquela situação cabe esse tipo de implementação né muitas vezes não cabe acender uma luz se essa luz atrasar uns cinco minutos para acender isso vai chatear a pessoa né pode chatear putz não acendeu na hora que eu queria mas isso não vai colocar em risco o pescoço de né mas eu tenho exemplo eu tenho exemplo real disso uma certa que você falou eu tava em Fortaleza não tava eu moro em Sobral mas nesse dia eu tava em Fortaleza e eu tinha deixado o carro na garagem e o carro tava com problema de trocar a bateria e aí o cara veio em casa eu ligou para mim e aí eu abri o portão para ele lógico que ele falando comigo telefone portão abriu ele foi lá tirou a bateria do carro colocou a bateria nova e já fechei o portão 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 fechou ele me auxiliando né mas assim teve essa solução e resolveu o problema né não é só a lâmpada e sim mas claro que tem questão de segurança tinha uma pessoa olhando se o portão fechou ou não né e eu vi o nascimento tava questionando porque que o pessoal nos trabalha de TCC no avanço e utilizam é outros protocolos para fazer outras implementações é porque é acaba sendo que os TCC né no nível de graduação eles são simplórios mesmo geralmente é uma aplicação é básica de algum conceito né quando esse conceito já se torna uma commodity e aí aquele trabalho de TCC era um negócio que o cara conseguiria fazer no primeiro ano aí tudo bem pode ser que eles avancem um pouquinho e começa a usar alguma coisa mais sofisticada mas hoje ainda a eletrônica embarcada que eu não ainda um pouco novidade se a gente for olhar esse negócio começou a se popularizar pelo menos aqui no Brasil né que a gente vai falar que tem bastante faculdade que tá tá tendo esse tipo de disciplina a coisa de poucos anos né cinco seis anos então assim o cara que entrou ali na faculdade ainda é novidade para ele mas se a gente for pensar as próximas turmas né tem muitos colégios que os alunos já estão tendo algum alguma introdução a robótica Arduino durante o segundo grau bem menos do que a gente gostaria né Valdir a gente gostaria que tivesse muito mais né mas a gente sabe que é difícil aqui no Brasil é difícil mas assim que isso começar a acontecer né o pessoal ter uma introdução ao básico no segundo grau quando o pessoal chegar na na graduação ainda lá no final do curso né eles já vão ter uma maturidade maior e aí essas coisas básicas já não vão pegar eles vão começar a ver que os primeiros alunos que chegarem lá com os trabalhos do TCC muito basicões vão ter notas medíocres o cara vai querer ter alguma coisa para se diferenciar né e realmente usar o MQTT é é um bom exemplo que ele poderia estar mostrando uma aplicação e um entendimento mais avançado de tecnologia né até um tem muita gente que assiste essas lives um para ter assim ideias inspirações para fazer o escolher o tema né é se você tá procurando alguma coisa para se diferenciar tá aí uma boa dica você se você usar um protocolo desse tipo e entender né Claro entender é escolher uma utilização que isso se justifique com certeza você vai ter um destaque vai se diferenciar na hora de apresentar o seu trabalho o James em relação ao atraso o MQTT a gente usa tópicos para publicar as informações então existem maneiras de contornar por exemplo você publicar em um tópico um time stamp e aí você determina no programa que vai ler aquele dado que ele tem um intervalo de tempo x para executar uma ação então existem formas de contornar mesmo com atraso mas tem uma outra questão importante que é o broker que você pode configurar em casa seu broker e não leva cinco minutos para configurar um broker fora isso o MQTT ele não precisa ser utilizado apenas para fazer acionamentos remotos ele pode servir como um IPC para fazer intercomunicação de processos numa máquina ele pode ser utilizado para gerar dashboards ele pode ser utilizado com um banco de dados time series para detectar anomalia em um ambiente então tem muitas outras implementações possíveis pode ser usado como um controle remoto para um robô da para fazer milhares de coisas tudo mais da criatividade sim você pode estipular timeouts né o tempo que aquilo vai ficar viva aquela mensagem passou daquele tempo se não foi consumida descarta tem realmente tem implementação aí mil é é o trabalho em banco né e e o uso de filas ele é muito comum nos últimos anos tá tá decaindo pouco uso mas até pouco tempo atrás é o uso de fila era forma padrão de uma padrão de comunicação entre as aplicações hoje em dia tá sendo é é proterido pela pela por uma comunicação é rest a gente tem que estar usando a mais apis né arquitetura de apis e aí é uma comunicação que usa ainda passa por cima do http né mas adequado para 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 uso computação né mas ainda nos nossos dispositivos embarcados ainda não é muito comum talvez no futuro acabe evoluindo para isso né mas hoje ainda se usa muita fila no processamento de dados né em transações de de bancos mas assim nos últimos anos tem diminuído um pouco a utilização bom dia bom vou falar duas coisas a grande vantagem que eu vejo assim ele que tem tempo pros makers é o fato de você não tem que ficar abrindo porta no seu roteador esse tipo de coisa ainda mais hoje em dia com nossos nossos fornecedores de internet ficar mudando IP a todo momento e aí você quer conectar com câmera com DVR você tem que ter autorização para eles e são verdadeiros sacos eu convico isso o dia inteiro e é verdadeiro saco as operadoras só dificultam as coisas para gente por isso que os DVR hoje em dia tudo QR Code você passa o QR Code lá eles simulam uma conexão e passa por esse processo ele cura esse processo então fica muito mais fácil e o MQTT basicamente faz a mesma coisa eu posso fazer criar configurar um MQTT e não precisar mexer na minha porta no meu roteador esse tipo de coisa então eu acho que para o maker utilizar isso assim a nível de aprender a mexer com esse processo é sensacional agora uma outra coisa que o cientista falou que o processo se repete muito no TCC eu não vou generalizar eu não vou falar que são todos mas uma boa parte quer quer mesmo é fazer qualquer coisa e se livrar do TCC essa é intensamente a grande verdade eu também convivo com isso bastante também e pela minha experiência a grande maioria fala pra mim cara, eu quero me livrar disso daí eu não sei se vai funcionar ou não se eu fui apresentar via internet agora tem apresentação de TCC via internet não é mais ao vivo que você apresenta o seu TCC você pode apresentar através de vídeo você pode até gravar um vídeo pra sua banca lá analisar o seu TCC então na verdade eu acho que não evolui muito as condições do TCC porque as pessoas os grupos querem passar por isso se livrar e acabar tem as pessoas que realmente aprendem com o TCC é uma forma muito bacana de você aplicar conceitos do que você tá aprendendo com o TCC e mostrar pras pessoas eu não tô generalizando não tô falando que são todos mas eu como eu falei eu convivo com isso também e eu vejo praticamente toda vez alguém me falar isso eu preciso me livrar dessa situação não apresentar realmente uma coisa que vai ser uma coisa tipo fora da caixa sabe ele pensou algo diferente ele vai mostrar uma coisa diferente e tal e com o NQTT como o James falou dá pra você fazer uma infinidade de coisa pra impressionar as pessoas né então esses dois dois tópicos aí que eu queria falar é que o problema é que o problema de muitas das pessoas elas deixam elas não usam o TCC pra aprender de fato elas deixam a última coisa pra fazer aí depois bate o desespero o cara faz qualquer coisinha e ele não aprendeu ou ele pagou pra alguém fazer ou ele deu um Ctrl C e Ctrl V ou comprou no Mercado Livre eu já fui em Banco TCC que o cara comprou no Mercado Livre na cara eu acessei o Mercado Livre e vi o que o cara comprou porque tinha uma redinha que era muito profissional eu falei se o cara não fez isso eu fui joguei lá no Mercado Livre peguei e falei meu filho vai embora você comprou isso aqui não foi você que fez então é pode ser oi? oi não é pode falar eu te cortei então tipo é incrível então as pessoas não usam né de fato que é pra aprender o TCC e o TCC é construído com o tempo tem TCC que você consegue fazer em um ano muito bem feito embasado agora o cara em 15 dias ele quer fazer um TCC com o embarcado ele não vai fazer o máximo ele vai copiar alguma coisa e vai ficar aquela coisa porca né Cid? é eu tô falando de TCC né na realidade eu imagino eu penso assim que o TCC pra usar o MQTT é o TCC ele eu acho ele até simples né no sentido se você for aprender entre HTTP pra passar esses tipos de mensagens né que você tem que tirar o cabeçalho você tem que se preocupar se não tem callback você tem que se preocupar com um monte de coisa se você for aprender só funcional é muito mais fácil até aprender o próprio MQTT é intuitivo de entender né tópico assina publica então mas eu não sei né tem muita gente não gosta mas sabe sabe o que é Cid? é que você tá falando aí você é da área de sistemas? tem sistemas e controladores também é então então é por isso que eu também sou da área de sistemas então eu entendo o que você tá falando pelo seguinte pra quem é da área de sistemas é mais natural é comum a gente aprender o protocolo HTTP né então você você deve estar pensando que esse pessoal tá fazendo esses TCCs de automação residencial que eles estão usando isso eles não estão usando isso eles não estão usando eles não estão usando nem isso eles estão fazendo uma comunicação bem simplória mesmo se eles fossem tentar fazer essa comunicação via HTTP como você falou ia ter tanta dificuldade que eles iam procurar uma alternativa e acabariam chegando no MQTT que viriam que é mais efetivo né é que nem isso eles estão fazendo eles não estão colocando essa informação na nuvem no servidor indo buscar isso lá é uma comunicação ponto a ponto ali local que eles estão fazendo é um negócio bem simplório ou então usando como o Nascimento falou alguma coisa pronta algum produto pronto que já tenha essa parte de comunicação resolvida não e o engraçado também que acontece é quando os caras vão fazer um TCC disso o que que acontece os caras são espertos alguns eles vão são muito malandro ele chama professores que não sabem porra nenhuma da área embarcada então o cara vem olha ali nossa que fantástico e dá 10 para os caras então os caras estão malandro por exemplo Nascimento malandro não Nascimento isso é inteligência emocional o cara sabe lidar com as emoções das pessoas eles sabem como ah isso aqui vai impressionar aquela professora então eu vou chamar ela para a banca por exemplo é engenharia social por exemplo Nascimento eu não vou chamar não Nascimento eu vou levantar aqui a caixa aqui ele vai olhar os tios embaixo ele vai ficar criticando é assim por exemplo na Univag quando tem algum TCC nessa área é meio que obrigado me chamarem lá então eu tenho que ir mas por exemplo eu sou servidor do IF os caras passam longe eles vão pegar professores que não tem nada a ver da área para chegar lá e o cara fazer um HC05 mandar uma letra o professor vai ficar nossa é 10 então tem isso ainda o problema do cara articular os professores que não entendem nada porque o cara chega lá e dá 10 um projeto que não valia 2 isso é política cara é política Jean pois é mas assim tem que o MQTT veio para ajudar muito se eu tenho ideia a esses provedores de internet se você quiser um IP real IP fixo os caras cobram mais de 50% do valor da internet entendeu então assim a gente tem que procurar essas soluções além da segurança o MQTT em relação a você contratar um serviço de IP fixo você vai abrir sua rede então tem essas vantagens também e não vai ter que pagar aqui a net ela cara já ficou meu IP aqui sei lá 6 meses com o mesmo IP eu não sei o que elas fazem aqui eu não tenho esse tipo de problema eu uso no IP só de segurança mesmo mas geralmente se você vai olhar o meu histórico o meu IP não troca mesmo desligando o modem não sei eu não vou nem reclamar porque o serviço aqui está bom porque o Valdir fala que sempre tem esse problema de IP toda hora eu tenho que usar no IP toda hora aí o cara vai fazer uma instalação no DMR para o cliente coloca o no IP que é para teste 30 dias às vezes tem para 60 dias e vai embora depois 60 dias para tudo vai eu quero saber porquê não no IP 30 dias agora 30 dias para você atualizar aí a gente manda um técnico lá ver que a conta do cara expirou aí tem explica para ele que o cara tem que pagar 150 reais anuais pronta e o cara está um xerique quase morre que tem que pagar isso por ano eu vou falar também tem muito picareta na área o cara vai lá estar 30 dias acabou a garantia vai embora ele explicou para o cara não é problema mais dele tem que ter um problema de outro o meu provedor eu pago 90 reais por mês se eu quiser IP fixo ele cobra mais 50 é só uma ressalva quem está falando de MQTT para poder fugir do IP fixo mas se a gente usar o MQTT no grupo em casa aí cai no mesmo problema você tem que acabar abrindo se você precisar fazer um acesso remoto mas eu acho que o MQTT tem muita vantagem para telemetria ele é imbatível porque você tem um sensor remoto você vai disparar informações para poder fazer um log tem coisa melhor e eu acho que nesse caso telemetria porque tem os níveis de serviço eu acho que normalmente eu gosto de usar até o nível de serviço zero mesmo quando você está mandando informação de temperatura por exemplo não precisa ter a temperatura chegou voltou vai chegar outra depois não faz diferença e tem essa vantagem de você poder ter nível de serviço depois você garante a informação para alguma situação fugir um pouco do assunto acabei voltando para o país do MQTT eu lembrei desse detalhe do nível de serviço e do IP que a gente estava falando aí que se acabar botando em casa é que é no mesmo problema e a segurança como que funciona é seguro não é seguro tem alguma camada normalmente usa usa TLS para segurança a comunicação ela é criptografada é opcional a criptografia é opcional é opcional o usuário autenticado também é opcional e o client o client ID a única coisa que difere você pode usar o mesmo login para múltiplos dispositivos eu uso muito utilizar o Docker em casa eu vi que todos vocês gostam do MQTT principalmente pela possibilidade do acesso remoto mas normalmente quando eu uso nos clientes assim eu procuro instalar o broker para não ter acesso remoto tem lugares que o cara não quer que os dados dele trafeguem na internet não importa como vai sair do chegando do lado de lá é descriptografado você não sabe o que o cara está fazendo com os dados que estão chegando lá então eu principalmente gosto de instalar o broker justamente para isolar o ambiente uma indústria uma empresa é uma outra forma de trabalhar agora é claro que essa grande vantagem de você ter um broker na nuvem facilita muito porque colocar um servidor web configurar o servidor web configurar o serviço não é muito fácil não e normalmente quando você vai fazer isso num serviço embarcado você coloca o broker no Raspberry Pi é comum fazer isso colocar o broker no Raspberry Pi por exemplo pode ser no Raspberry eu coloco no Raspberry Pi mas você pode colocar no MIPS porque o serviço é tão leve quanto o cliente é uma coisinha insignificante não consome nada no servidor nem espaço nem memória nem processamento mas fica a nível de rede né James ou CA para a internet não eu procuro fazer isolado só para os dispositivos do cliente vai funcionar só na rede interna só na rede interna e a questão dos pagos e gratuitos James o que você tem a dizer dos brokers eu não conheço falar a verdade para você eu nem conheço pagos eu não sei eu só uso o mosquito o mosquito né a pessoa mais usa mas de cloud MQTT quer dizer na nuvem vocês usam o que? eu estou acostumado a usar o cloud MQTT também e funciona muito bem coisas que eu instalei há muito tempo atrás é quando eu vou entrar para ver que eu instalei para cliente mas acabo tendo acesso também né está lá funcionando de nenhum jeito para eu já usei eu já usei o da Adafruit Adafruit IO também é bom mas é pago se você quer usar uma coisinha assim que os leve ele tem lá eu não lembro qual é a quantidade de mensagens o limite né por outro minuto dependendo do que você quer fazer você vai ficar de graça não tem problema né se você está só publicando dado de sensor por exemplo de status você não vai ter um consumo grande de mensagens então dá para ficar na conta gratuita eu já usei aquele Eclipse gratuito não sei se ainda é já faz tempo é o que é? o Eclipse? é o Eclipse é um broker também era gratuito eu não sei como é que está hoje faz tempo que eu não uso ele esse que você usou o Cid era gratuito? ele é gratuito mas tem pago também tem níveis né quantidade de mensagens você nem lembra os critérios de direito quais são tem uma faixa uma quantidade de mensagem de nível de dados que você vai trafegar se você extrapolar você tem que cair para outra faixa que aí já é paga mas assim para para a gente mostrar assim para para pra ensinar para as pessoas tranquilo o cláudio que tem o tempo é perfeito é então você vai usar uma coisa assim para alcançar um grande um projeto que realmente vão ter vários sensores ou várias pessoas acessando o DVS e Cronutriões aí começa a cair nessas restrições de pago agora para um projeto para um cliente que está acessando remoto os dados dele você instancioar conta dele lá, com certeza que vai lotar, eu fiz um acho que assim, né, pra monitorar o que me viram, o cara tinha várias salas de passarinho, aí a gente botou tensões de temperatividade em cada sala, aí ele tem um painel local que você consegue ver, acessar e mudar os parâmetros e também pela web, aí eu disse o IPTT, no caso foi até o Arduino Mega, esse projeto já tem, é antigo, é em 2016, a gente é o custo? Oi? Algum de vocês chegou a ver o custo dessas licenças, quando é pago, quando tem mensagem demais? Não, André. Eu, se entrar no Cloud MQTT, aparece logo lá, tem vários níveis, né, o nível mais básico é gratuito, mas nunca caiu, eu sei que é longe, na época que eu dei uma avaliada, eu ficava longe. É que, de repente, dependendo do custo também, vale a pena colocar um servidor, porque em qualquer lugar que você colocar um servidor básico aí, vinte reais online, você tem o seu broker também. É, mas servidor, normalmente, você tem outras opções também, você não precisa ter o seu servidor, né, você pode ter essas contas compartilhadas, né, se você quer ter um servidor de todos os lados, e aí eles não vão permitir você instalar o logo, né, eu acho que eu tenho um servidor, uma instância da Amazon, uma coisa assim. É, eu tenho uma, você pode pegar uma máquina na Amazon, mas eu tenho na DigitalOcean, né, então, o meu servidor, eu tenho acesso total ao sistema operacional, aí eu instalo o que eu quiser. Mas você paga quanto, uma conta, uma máquina? Eu pago vinte dólares lá, mas eu fiz um upgrade de memória, um monte de coisa, porque o site tem, no blog lá, tem bastante acesso, né? Vinte dólares por mês. Oi? Vinte dólares por mês. Isso. Ah, então não é caro, né? É, eu tenho uma conta que eu uso PHP, mais SQL, né, aí não tem essa parte do MQTT, aí eu uso o Cloud MQTT, e assim, a combinação mais barata que eu encontrei, né, os níveis de clientes que eu tenho, para poder fazer as coisas. Porque aí eu, com um servidor só lá, com uma conta só, do host, eu consigo compartilhar de diversas formas, né, eu boto diretórios, eu boto com a minha indestra, e não preciso ter um monte de conta, eu não quero criar uma página, porque eu mesmo faço as páginas também, né, de conta de acesso. Aí eu uso JavaScript, HTML, e o JavaScript tem uma função, tem uma biblioteca boa para poder trabalhar com a MQTT, né? Você tem, inclusive, callback, e aí você recebe, você interage com os objetos DOM da página HTML, e... então eu gosto de fazer muito assim, independente de usar um... um premium work, uma plataforma, né, eu crio já os designs, já tudo de acordo, para receber a mensagem, mexer no objeto DOM, e facilitar isso. Então, eu gosto de mudar isso, essa estrutura, né, de HTML, PHP, MySQL, JavaScript, aí eu faço com o design, faço as coisas objetivas, com o cliente, e o Cloud MQTT, interfaceando para o outro lado. O servidor também, quando eu quero mandar e-mail, né, o servidor PHP, manda e-mail pelo PHP, é uma conta baratíssima, né, você paga por ano, nova por ano, eu levanto, já está dando certo, assim, para pouquíssimas coisas. É bom, não é grande, pode ser que tenha problema. E aí tem callback, tem tudo nessa biblioteca JavaScript. Tem, funciona muito bem. Tem callback. fica fácil de fazer um dashboard, né, conforme as coisas vão chegando, você já vai atualizando o dashboard. Eu tenho até um exemplo aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu estava falando com o Nascimento, se eu compartilhar a tela, para vocês não verem, posso tentar mudar a posição da minha câmera aqui. Se você quer ir falar com o Nascimento antes, ou se você quer falar isso? Eu tenho uma pergunta aqui para o Marcelo, Marcelo, a Renata está perguntando, um projeto, ela está começando, ela está pensando em TCC, ela gosta muito dessa área, e ela está perguntando aqui, qual seria um projeto bom trabalhando com o MQTT para ela já começar estudando? Tipo, ela não sabe nada, mas ela quer aprender. Então, ela quer fazer um projeto de TCC diferencial, e ela queria saber por onde ela começar a estudar e qual a ideia ela poderia ter. A ideia é que agora tem que pensar aqui, porque se a gente for pegar assim a sangue frio, você vai falar de fazer esses exemplos de automação residencial, você vai colocar o MQTT nesse exemplo, ele vai ficar um exemplo em termos de teoria melhor, de conteúdo melhor, mas de resultado prático você não vai visualizar, eu acho que para poder ter impacto, ele teria que para um leigo, um leigo entender como isso funciona. Eu vou dar um exemplo de um uso de de fila, não é especificamente do MQTT, mas de fila, que é o mesmo conceito, de trabalhar de forma assíncrona, né? Então, tem que pensar o seguinte, o conceito básico do, de você trabalhar com uma fila, é que você não precisa estar conectado com a outra ponta, você pode estar mandando as mensagens e ele pode estar desconectado e aí quando ele conectar funciona. Vamos um exemplo fácil, imagina que você está num caixa de supermercado e tem lá o car, o supermercado tem lá 20 caixas, né? As pessoas lá com as máquinas registradoras lá, registrando lá as compras. Hoje em dia, isso tudo está ligado em rede, né? Tem muitos mercados que quando cai o sistema, né? Para tudo, né? É aquele caos. Os mercados que têm uma infraestrutura um pouquinho melhor, eles já trabalham com fila. Então, como é que funciona? A operadora, ela está registrando aquela compra, ela manda, aquilo gera uma mensagem, né? Aquela operação, aquele registro, ele gera um pacotinho, coloca isso numa fila e manda isso lá para o servidor, né? E aí, ela fica livre para registrar a próxima compra, né? Registrar o próximo item. Essa mensagem vai chegar lá no servidor e ele vai registrar isso. Imagina que cai a rede, né? O caixa não precisa parar. Ele continua registrando. O que vai acontecer é que cada item que ele está mandando não vai... quando ele for tentar mandar lá para o servidor, como vai estar sem rede, isso não vai chegar no servidor. Mas só que isso, o sistema de fila que controla essa mensageria, ele vai segurando essas mensagens e ele se encarrega de tentar mandar isso para o servidor, ficar verificando se a rede voltou para ele tentar mandar isso para lá. E deixa livre o sistema em si que está cuidando daquele registro, daquela compra, ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente delega essa entrega dessa mensagem. Fala assim, olha aqui, manda isso para o servidor e deixa para alguém cuidar disso. É o sistema de mensageria que vai cuidar disso. E aí, no momento que a rede volta, todos aqueles itens que ficaram ali represados, eles vão ser encaminhados para o servidor e tudo vai se registrar lá normalmente. Então, você não precisa parar o funcionamento de toda a bateria de caixas ali porque você está sem rede. Então, você torna o seu sistema o que a gente chama de resiliente, né? Ele fica mais robusto, ele fica mais parrudo porque ele não vai simplesmente cair por qualquer oscilação de rede. Ele continua funcionando. Então, eu acho que um bom exemplo onde que isso teria um impacto seria se ela conseguisse aplicar esse conceito. Ela mostrar uma situação onde se você tivesse uma comunicação síncrona, uma falha de rede seria catastrófica, pararia todo o serviço, né? E se ela conseguir demonstrar isso, seria até legal citar esse exemplo. Olha aqui, se eu tivesse desenvolvido isso sem usar o MQTT, se eu puxasse o cabo aqui e caísse a rede, pararia esse serviço, né? As pessoas parariam de trabalhar, não funcionaria, se é uma central de alarme, sei lá, não sei o que pode estar fazendo, né? Não funcionaria. Agora, se é um sistema de fila, eu fico mais exiliente. Mesmo que a rede caia, eu continuo operando, talvez de uma maneira um pouco parcial, mas eu continuo operando. E assim que a rede é reestabelecida, as mensagens se encaminhadas e tudo volta a funcionar. Então, eu acho que tem que parar que eu sou da área de sistema, então, eu sempre venho exemplos que eu vejo no meu dia a dia de sistema, né? Quando a gente está falando de embarcados, aí a gente tem que pensar um outro contexto onde a gente não venha reproduzir um sistema normal de computação, alguma coisa que faça sentido para IoT, né? Mas vou pensar, vou ficar pensando aqui até a gente terminar aqui, eu vou bolar algum exemplo. Foi um belo exemplo, já abriu a cabeça de muita gente que estiver assistindo ou vai assistir que nem percebe. às vezes a rede realmente cai e o usuário não vai perceber porque todo mundo está trabalhando, né? É incrível. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou pensar no exemplo aqui. O exemplo até, eu não sei se é implementado desse jeito, mas me veio a cabeça aqui agora. Eu não lembro agora qual é o nome, mas tem uma companhia de gás que em algumas cidades, em alguns estados, eu não sei se é a Liquigás, se é a Ultragás, mas eu não lembro qual que é. Ela implementou um sistema de um botão chamador. Como é que funciona? Se esse serviço está disponível no seu bairro, você entra em contato com eles, vai lá, faz um cadastro, eles vão mandar para você um botão, um botão que funciona com uma bateria, ele configura para se conectar no Wi-Fi da sua casa. E aí você deixa esse celular na sua cozinha, em algum canto. quando você está acabando o gás e você precisa de gás, você não precisa ligar para ninguém, você aperta o botão e aí ele vai fazer o pedido. Ele tem uns LEDs lá, se eu não me engano, o verde, quando ele acende o verde, significa que ele conseguiu transmitir com sucesso, então significa que o seu pedido chegou lá na distribuidora. quando a pessoa do lado de lá processou o pedido e já está mandando o caminhão entregar o gás, ela manda lá um comando que acende o LED, eu acho que é azul. Agora, pensa que para isso funcionar, precisa estar funcionando a conexão local, o Wi-Fi do cliente e pensa que a distribuidora também está conectada na rede. imagina se, vamos dizer, vamos falar o popular, a NET, imagina que a NET lá do fornecedor caiu, ela é o destino de dezenas, centenas de clientes, então imagina que ela caiu ali por 10 minutos, e nesses 10 minutos 100 clientes diferentes fizeram o pedido, mas se ele não estiver usando um sistema de MQTT, o que vai acontecer? Na hora que o cara for apertar o botão, essa mensagem não vai chegar no servidor, porque o servidor lá do cara está sem rede, o cara vai deixar de faturar sem pedidos, se o cara estiver com pressa, ele vai pedir para o concorrente, agora se ele tem um serviço de fila, o que vai acontecer? Esse broker vai estar na nuvem, geralmente num sistema de alta disponibilidade, o percentual que ele fica fora do ar, geralmente isso é alguma coisa entre 99,996, alguma coisa, significa o que? Que durante um ano inteiro ele deve ficar fora do ar em média pouco menos de uma hora, então é um nível de disponibilidade altíssima, muito, muito maior do que a distribuidora de gás ali tem condições de ter, então imagina se ele tacou o MQTT, o que acontece? As pessoas mandam o pedido, mesmo que a net dele tenha caído, ele não vai ficar sem atender esses clientes, porque assim que a rede dele foi restabelecida, todos os pedidos que foram feitos enquanto ele estava fora, ele vai receber, então o MQTT ele despluga, ele deixa desacoplado esses dois, o cliente com o servidor lá, e ele coloca o broker no meio que tem alta disponibilidade, então ele faz esse serviço, é como se fosse um buffer, então os clientes estão mandando o pedido, mesmo que ele esteja fora, ele não está perdendo, assim que a conexão dele for restabelecida ele recebe esses pedidos, então acho que aí é um bom exemplo, e só para constar, esse sistema está sendo implementado e esse botãozinho tem um SP8266, o sistema que está implementado ali é um SP8266 programado com Arduino. Show de bola, Ah, matou a pau, Marcelo, quer dizer, olha que ideia incrível que o cara pode fazer, um TCC magnífico, gente, olha a peça, você pode chamar qualquer professor, não precisa dar aquele golpe do professor, você pode chamar um professor da área, não, chama qualquer um, você vai impressionar qualquer um, mais do que isso, isso daí vai virar um case, um produto, que ele pode sair da faculdade e já pensar em comercializar, dar uma trabalhada legal, isso daí é um produto. eu fiz um exemplo desse, tá no, fiz um exemplo desse, eu postei no YouTube e no Instagram. Legal. Eu aperto o botão, você tem acesso à câmera local. Legal. Tem no meu site também, Max Blitz, www.maxblitz.com.br, o projetinho que eu fiz, o laboratório que eu fiz com o pessoal, aí, no Arduino Day de 2018, Arduino Day de 2018, eu fiz um exemplo usando MQTT, onde um Arduino mandava comandos via MQTT e outro Arduino do outro lado comandava o giro de um motor de passo. Então, ele mandava, eu criei um protocolozinho simples, onde você mandava qual é o código daquele dispositivo que eu vou acionar, que você poderia ter mais de um que você vai acionar, você poderia dizer para que lado que ele ia girar, quantos passos que ele ia girar, quantos graus ele ia rodar, qual velocidade, então os alunos lá começaram a fazer e cada um, eu coloquei o motorzinho na mesa e cada um lá do seu Arduino começou a mandar os comandos e conseguia controlar o motor remotamente, né, então ali tem um exemplo, eu procurei fazer de uma forma bem simples mostrando isso daí e ele está usando inclusive Arduino, né, um Arduino Uno e um ESP01, né, se hoje em dia já é mais comum o pessoal usar direto os ESP, né, ESP32 e aí é muito mais fácil porque você não tem nem a comunicação do Arduino para o ESP, né, já vai direto já. Fantástico, então o cara, essa ideia aí pode, nossa, o cara para a segunda dessa aí ganha 10 até do reitor, né, até o reitor vir falar com ele. E outra coisa legal com o advento do IoT, a gente já falou em outras lives, né, o comum hoje é, se você tem algum produto IoT, é trafegar usando a rede normal que a gente tem aí de Wi-Fi, né, os provedores normais, mas o que vai ser mais comum o IoT no futuro e já é essa realidade em alguns países, é trafegar para uma rede específica para o IoT, como por exemplo uma rede Sigfox ou uma rede LoRa, né, uma LoRa One. E essas redes, elas funcionam basicamente com um sistema de fila também, se não me engano, acho que muitas delas usam o MQTT mesmo, né, então você tem lá um broker, né, onde você faz uma assinatura de um tópico e manda mensagem para lá. Show de bola. E você, James, se tivesse uma ideia em TCC, qual você usaria? Pô, cara, assim, eu não sou tão criativo assim como o Marcelo, já entregou um produto na sugestão, mas eu gostaria de... Você já me deu medo esses dias, eu estava falando de uma cidade e ele falou, Nascimento, lá o bicho pega, porra, eu já estou querendo ir armado para lá, o James. Ele já falou assim, você vai para lá, o bicho pega. Eu falei, beleza, vou armado, beleza. Fala aí a sua ideia. Então, eu acho interessante fazer algo que seja bem diferente, né, eu estou até pensando realmente em escrever um artigo aí controlando um robô com uma câmera em cima, né, fazer alguma coisa parecida com aqueles rovers, né, então pegar stream, ler aqui, manda mensagem, tudo devagarzinho, tudo controlado, e eu acho isso interessante também de fazer, dizer quanto que o robô deve avançar para que ele deve ir. Então, e o legal dessas ideias é que o cara tem que começar com antecedência, pelo menos um ano antes para ele fazer o estudo, comprar equipamento, não adianta ele chegar 30 dias do TCC que ele não vai fazer. Então, tem que ser um ano antes, ele tem que pensar isso para fazer estratégia, comprar o equipamento e começar o estudo, porque o que você pensa, no processo ele muda alguma coisa, sempre vai mudar. Ou ele vai aprender uma coisa nova, né, então, o que a gente recomenda é comece o quanto antes, não deixar para a última hora. É, o cara não deve ir direto, eu acho, a minha opinião é que o cara não deve ir direto para o projeto que ele imaginou, ele deve absorver os conceitos primeiro, então ele tem que fazer bastante experimentação, porque aí ele melhora a ideia dele também, né. A Carla vai também ter que fazer o TCC, né, e com certeza vou falar com ela para fazer usando o MQTT e a gente vamos ver, juntar um pouco de tudo e ver o que que sai aí, né, mas o MQTT com certeza tem que fazer parte embarcados no projeto dela. Agora, o que que vai controlar isso aí a gente não sabe. Carla é minha filha, né, para quem não conhece, ela trabalha com a família Nossa, sempre tem uns desocupados, né, que estão fludando o chat aqui, eu tive que bloquear todos aqui, não sei se passou algum, não, beleza, não tem todo mundo. Sempre tem uns engraçadinhos, né. Aí, James, você já podia invadir esses caras aí e formatar o computador deles? Mas, eu acho que se esses caras valem algum esforço, deixa os caras lá. Já bloqueei todo mundo. O cara nem bobe para eles. Não, por isso que já bloqueio logo, já acabam com essa graça deles. Né? E você, Dian? Eu pensei em uma estação meteorológica, eu forneci esses dados para a comunidade em si, entendeu? Montar isso numa cidade e esses dados ser passados para uma rádio, ser passado para a comunidade em si, para as escolas. Eu pensei mais nisso. Tipo, não sei que eu vou falar uma besteira aqui, mas, na minha concepção, beleza, o governo, ele compra as câmeras que eles usam na cidade, certo? E as câmeras nas avenidas, na minha concepção, esse dado tinha que ser público. Não você movimentar as câmeras, mas, pelo menos, algumas câmeras, você ter acesso para você ver, por exemplo, vamos supor que eu quero visitar minha mãe. Eu vou pegar uma avenida e eu queria saber como que a avenida está. Eu poderia acessar essa câmera e esses dados que você está falando não podiam estar em alguma API ou em algum lugar e as pessoas poderiam utilizar esse dado para uma outra coisa. Seria uma coisa bacana, não seria? Por exemplo? Eu pensei nisso também. Deixar o dado disponível, alguém quer usar, não, eu quero só usar a velocidade do vento. O cara vai lá, pega a velocidade do vento, do seu projeto, para usar no dele. E aí vai usar os dados que estão na nuvem, estão disponíveis para o cara. Seria uma coisa bacana ser feita. Além das interfaces disponíveis, já dos dashboard, você poderia realmente ter as APIs das coisas disponíveis de informação da própria cidade. E aí cada um pudesse fazer o que quisesse com isso para ter o seu aplicativo, para o seu aval. É uma ótima ideia mesmo. É engraçado que teve uma reunião que eu participei que tinha um coronel lá. O coronel não gostou muito da minha ideia, não. Falou, não, não sei o quê, tal. Eu falei assim, mas não é pago para o nosso dinheiro? Então, é uma informação que deveria ser disponível. Não, não, começou a disfarçar, tal. Mas, eu não sei da concepção de vocês, mas não estou falando todas as câmeras, também não estou falando de você controlar a câmera. É. É sim você visualizar o que a câmera está olhando no momento. pelo menos nas venidas principais. Por exemplo, tem uma câmera que é aqui perto da minha casa. Ela não vai pegar a minha casa, mas ela pega a venida da minha rua. Por exemplo, eu poderia olhar essa câmera para ver se não tem ninguém parado, suspeito, alguma coisa assim para ele sair de casa. Eu ia sair mais confiante. Eu olho ali, eu vejo uma viatura da polícia. Beleza, hoje eu saio mais tranquilo. Eu falo nesse sentido. que eles alegam que o tráfego pode ser muito intenso. E na hora da polícia precisar visualizar alguma coisa, tem 300 pessoas olhando para ver essa namorada que está passando. Não, mas aí podia dar uma prioridade. Tipo, quando a polícia for acessar, eles alegam isso. Todo mundo, né? Podia ter alguma coisa assim, de prioridade. Ó, a polícia vai acessar, corta todo mundo, dá uma mensagem lá, ó, está sendo utilizado pela polícia. Acabou esse problema. O cara alegou isso para mim também lá na hora. Eles alegam isso. Até mesmo para os sistemas de CFTV, a gente quer conectar alguma coisa pública, precisa ter autorização, precisa, o órgão lá precisa mandar um comunicado para a gente poder interligar isso, porque eles alegam justamente isso. O problema do tráfego de usuários que estão conectados naquele momento. mesmo porque também tem um limite de usuários para se conectar nesse dispositivo. Mas não teria que você, tipo, criar um serviço para isso? Você cria um serviço, joga só o serviço para o cara acessar, mesmo que tenha um delay ali, sei lá, de 10 segundos. mim. Eu tenho, se eu não me engano, tem um site aí que disponibiliza um monte de câmeras aí do público para a gente acompanhar o trânsito. Aqui em São Paulo tem algumas câmeras 23 de maio, você consegue verificar. tem várias câmeras, já tem faz tempo já. Já tem um bom tempo ali. Aquela câmera que fica no prédio da porcaria da Rede Globo, tem um monte de câmeras disponíveis. Eu uso essas câmeras já faz muito tempo, já há uns 15, mais tempo, uns 18 anos já, eu já usava, eu tinha, para ver, nem era smartphone, eu tinha um Palm Top, olha, que coisa antiga, é difícil lembrar o nome, né? Eu lembro daquela aqui na gaveta. Eu estou lembrando daquela gaveta. Tinha um verdinho, como é que chamava aquele lá? Tinha um verdinho e eu tinha um que era da HP, chamava Jornada. Tinha da HP e tinha da Compaq. Ele era, eu rodava o Windows, é, né? E aí, eu tinha um celular e isso aí, isso aí, nossa, essa é uma caçinha opéria, Olha o Windows. É, eu tinha um treco desse daí, tá aqui ainda hoje, da HP. E eu tinha um celular da Siemens, que foi um dos primeiros celulares de SM que tinha no Brasil, né? Então, ele já conseguia acessar a internet por rede de SM. Olha, gente, que coisa absurda, né? E aí, eu tinha uma casa na praia e na hora de voltar no domingo à noite, né? Você tinha aí umas duas opções diferentes de estrada aí pra subir. E dependendo da, se você pegasse o que estava ferrado de trânsito, você podia passar duas, três horas a mais no trânsito. E eu com um filho pequeno no carro. Então, pra mim, era crítico escolher que tinha o melhor trânsito. O menor trânsito. Pensa que nessa época não existia smartphone, não tinha nem GPS, muito menos o Waze. Hoje em dia, o povo pensa isso, porque não usa o Waze, né? Não tinha nada disso, não existia nada disso. E aí, tinha essas câmeras que tinham nos pedágios. aí eu fiz uma página que consumia essas câmeras, montava lá uns quadros, uns frames com essas câmeras, e aí eu conectava o meu jornada via Bluetooth com o meu celular, acessava a internet, pegava as imagens dessa câmera e eu olhava. Na hora de sair, eu pegava... veja que só conseguia fazer isso ali de casa, né? Eu olhava ali e via pela fila no pedágio e pela... se os caras estavam muito tempo parados no trânsito, eu decidia qual das rodovias que eu pegava, né? Isso há 17, 18 anos atrás. Então, era isso que eu queria saber, tipo, imagina, se ter essas informações disponíveis, é uma coisa que a gente pagou por elas, né? Tem uma pergunta aqui que essa vai pro James. Opinião de vocês sobre inteligência artificial nas câmeras para espionagem pública. E aí, James? Ah, minha opinião é... é meio forte, né? Recentemente, fui visitar a China pra comprar reconhecimento de inteligência artificial da China, da Huawei. Nós conhecemos a Huawei principalmente pelas notícias que têm saído nos Estados Unidos, né? O produto até tem sido proibido e desde 2010, que eu trabalhava com operadores de telecom, ainda desde 2010, eu já tinha essas informações da Huawei e os clientes evitavam utilizar a Huawei justamente por causa desses problemas de segurança. Bom, utilizar o reconhecimento facial publicamente, eu não acho que seja tão problema porque você acaba realmente identificando bandidos, né? mas também tem a contrapartida que isso aí pode ser utilizado pra análise comportamental das pessoas e isso pode acabar virando também um produto pra ser vendido junto com os dados, né? E tudo tem os dois lados, né? Eu só acho que se for pra utilizar nós temos plena capacidade no Brasil de implementar os módulos aí fazer machine learning e implementar o produto aqui dentro não precisa importar. Com certeza. E aqui ele fala da questão da China, né? Que um foragido tava assistindo um jogo no estádio e as câmeras identificaram ele e ele foi preso. Então, mas o que você falou pode ser... Teve aqui no Brasil também no Carnaval na Bahia um cara que era foragido também a câmera reconheceu e ele tava vestido de mulher, né? Era Carnaval ele tava todo aproveitou tava na rua e mesmo assim reconheceu ele tava com maquiagem com peruca e pegou o cara. O Rio de Janeiro eles utilizam inteligência artificial não vou falar também que é um amigo meu que implementa e eles utilizam inteligência artificial pra fazer a análise do cliente idade, sexo, altura o cliente olha pra propaganda e a propaganda é exibida conforme a idade e o sexo da pessoa e fora isso isso serve pra outras análises eles fazem hot map pra saber onde que as pessoas trafegam mais que tipo de público tem em cada lugar então isso daí pode ser utilizado também pelos órgãos públicos né? Então essa é a questão que eu estava citando a gente pode virar um produto desse tipo também quando o James estava fazendo aquela imagem lá dos paladinos cara eu mal joguei no Facebook o Facebook já marcou todos vocês e olha que imagem tá pequenininha ela marcou de uma forma tão rápida que eu mandei uma foto pro James falei James olha isso aqui marcou todo mundo não errou ninguém não errou ninguém isso está sendo trabalhado pelo Facebook é muito tempo que ele está fazendo um teste você viu que o negócio foi muito rápido eu mal escrevi a primeira palavra já está lá todo mundo marcado falei cara os caras estão brincando com esses dados nossos então já tem um banco de dados nossos tranquilamente pra ele reconhecer isso tão rápido eu costumo falar que a gente nós somos um verdadeiro sensor IoT porque aonde você vai com o seu celular eles identificam aparecem na hora então você é um sensor você é um sensor pra fornecer dados pra eles então cara imagina eles sabem exatamente o nosso nosso modo de agir o dia inteiro cara se você ficar pensando isso é meio preocupante meio meio alarmante você saber imagina cair na mão de uma pessoa errada o cara o Valdir sai exatamente às oito horas da manhã ele vai por tal percurso ele parou no banco tal horário ele pegou sei lá então é às vezes eu fico pensando nisso e tem um lado bom e também tem um lado bem complicado como o James falou tem os dois lados eu e a Ana fizemos um teste fizemos um teste que era assim a gente já já estava desconfiado que o nosso celular não é que ele grava a nossa conversa mas ele pega a palavra-chave então a gente não pesquisou sobre isso e a gente estava falando na base que nós queríamos comprar uma pipoqueira dessas eletrônicas mas em nenhum momento nós não digitamos nada 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 nós estávamos conversando juro quando eu estava levando ela embora eu comecei a receber informativos de promoção de pipoqueira eletrônica no meu celular com tudo que a gente comprou porque a promoção era tão boa que a gente não queria comprar a gente estava fazendo um teste nós acabamos comprando então para você ver eu fiz exatamente esse teste na Cimente cara eles pegam palavra-chave não que eles estão pegando o que a gente conversa mas eles pegam palavra-chave e começam a mandar propaganda para você quer dizer acabou a privacidade não temos uma privacidade acabou pode esquecer eu já fiz um teste desse parecido os assuntos também não lembro o que eu estava querendo comprar mas em nenhum momento eu pesquisei sobre isso eu estava falando e aí começou a chegar mensagem disso que eu estava procurando depois eu tenho um contato da empresa sei lá da empresa que eu não posso desligar o GPS dele ele tem que ficar ligado e esse dia eu comecei a receber essa mensagem porque eu passei na calçada de uma lanchonete eles queriam que eu avaliasse essa lanchonete é então olha o nível de escadamento é tanto que você pode estar com o celular e falar de alguma coisa depois você vai no computador as pesquisas aparecem no computador não é o celular está tudo interligado e eu cheguei a fazer um teste de falar palavras perto do celular de coisas que eu jamais compraria totalmente uma coisa totalmente absurda eu cheguei a comentar com a Mônica sobre fralda cara não demorou não demorou quarenta minutos para o computador que a Mônica estava começar anúncios de fralda em pacote grande geriátrica um monte de coisa eu nunca pesquisei isso na minha vida aí eu falei para a Mônica está vendo uma coisa tem isso a gente não pode ficar falando isso independente de estar aberto qualquer aplicativo de qualquer coisa qualquer coisa o próprio Google exemplo que o Anderson Blaske colocou aqui no chat tem o caso do Walmart que com Big Data através de compras descobriu que uma menina estava grávida a ver Maria não está absurdo está absurdo a menina nem sabia ainda nem ela sabia que ela estava grávida já teve já teve um caso também sabe a Alexa da Amazon ela também já teve caso de divórcio já nos Estados Unidos que ela cometeu uma indescrição né a esposa estava viajando e o o marido falou que ele não tinha ficado em casa que ele tinha ficado trabalhando na não não tive em casa ontem a noite que você estava viajando aproveitei para botar o serviço em dia fiquei no serviço beleza aí a mulher chegou em casa no outro dia e aí ela foi pedir uma pizza e ele sempre pede na mesma pizzaria e ela por conta de uns problemas alimentares ela sempre pede do mesmo tipo de pizza e aí ela pegou chamou a Alexa e pediu para pedir a pizza aí a Alexa falou assim você vai querer a mesma pizza de não sei o que de ontem que você pediu ontem sendo que é um negócio que ela é alérgica aí ela descobriu que o marido que falou que estava trabalhando esteve em casa e pediu uma pizza de que ela não come aí ela foi puxa da meada é tem que desligar a Alexa viu a mesma coisa imagina se isso está acontecendo com o celular desligado você imagina essas pessoas que estão fazendo da vida as inteligências artificiais por exemplo tem cara que vive em função da inteligência artificial do celular dele o que ela recomenda ele compra é essa de bancos aí por exemplo a Bia ela fica empurrando o produto nos caras e os caras vão comprando então você imagina o que ela está provocando isso imagina o cara nem pode comprar uma coisa ele acaba comprando tem os dois lados né tem os dois lados da moeda quem está batucando é o nascimento mas a gente vai eu estava pensando que é um hacker que está entrando aqui mas não foi eu não mas esse da mulher grávida foi foda tem uma também do Google do Google não do Google Hertz que tipo pegou uma imagem de um cara com uma outra mulher no colo e era na passagem para ir buscar a esposa tipo o cara deve ter ido mais cedo e aí a imagem saiu dele lá teve divórcio então a tecnologia ela vai provocando vários divórcios por aí então você tem que tomar cuidado até onde você está você tem que estar em um lugar fechado para não ter esse tipo de perigo ah mas hoje em dia se quiserem te espionar vão dar um jeito dá e pior que os telefones não tem recurso de desligar o microfone é isso daí é uma ilusão porque você vê antes a gente podia tirar a bateria do celular aí você tinha certeza de que o celular não estaria em uso mas a linha de os aparelhos telefônicos as operadoras tem dois canais de voz um canal esse que a gente usa e tem um outro canal mesmo com o celular desligado eles conseguem fazer escuta e quando eu trabalhava no Instituto Brasileiro de Peritos a gente não podia nem entrar com o celular para dentro da sala de reunião por causa disso mesmo que estivesse desligado só se tirasse a bateria mas o celular não tira mais bateria hoje acho que justamente para manter o microfone ligado né é com certeza nas bases de de recepção de valores todo mundo que entra tem que pôr o celular numa caixinha essa caixa inutiliza bloqueia todo o sinal do celular então ela fica fechada lá e você tem que entrar sem celular as coisas assim tem que ser feitas dessa forma senão pode correr o risco né mesmo não estando gravando alguém para estar ouvindo tudo que você está conversando começar a adotar isso nessa reunião da Arduino Brasil agora todo mundo deixa o celular na caixa se colocar um P3 lá só com o resistor já não inutiliza o microfone é não sei agora tem também essa parece fica mais difícil esse controle essa questão aí dos caras do não tirar bateria eu não tinha pensado nesse sentido James os caras não fazem nada de graça nada não faz cara então mas a gente está falando aí da questão de um assunto puxou o outro né MQTT e aí veio essa história de IoT de segurança e tudo mais né e esse negócio a tendência é esse risco aumentar ainda mais a gente está caminhando agora né o mercado bancário agora a gente está tudo se preparando para trabalhar com o que a gente chama de Open Banking né vocês já viram falar disso Open Banking o que que vai acontecer a gente tem aí é dezenas centenas de startups né que são empresas pequenas o cara tem uma ideia consegue um financiador e ele está lá bolando algum produto e muitos deles estão oferecendo serviços bancários né serviços que até então eram exclusividade de de bancos né eles estão oferecendo e com isso vai colocando até em xeque a própria existência dos bancos e e vai começar a acontecer alguma coisa nos próximos anos aí que é Open Banking que é um negócio que seria assim inimaginável anos atrás né e vai ser obrigatório né os bancos vão ter que fazer então por exemplo hoje você tem conta no banco e você tem lá o o as suas informações bancárias que você vê pelo internet banking pelo app do banco mas imagina que você é um empresário e você tem lá contas várias contas em bancos diferentes então fica assim um negócio complicado pra você ficar gerenciando o saldo dessas contas a movimentação aplicações e coisas do tipo então já tem aplicativos que fazem essa consolidação só que esse aplicativo precisa ter acesso a sua conta e hoje o banco não dá acesso a isso e aí agora o banco central vai obrigar né vai obrigar os bancos daqui a algum tempo ter essas informações disponibilizadas por quê? porque essa informação ela é sua quem é o dono daquela informação daquele saldo que tá ali daquela movimentação bancária é o banco que é dono dela? hoje é hoje é o banco o banco determina quem que pode ver que no caso ele só deixa você ver você não consegue autorizar um terceiro ter acesso àquilo a partir vai começar gradativamente mas a partir do ano que vem já vai começar você vai poder delegar quem tem acesso àquela informação então você vai poder ter um aplicativo por exemplo que você vai chegar pro seu banco que vai falar assim o banco tal eu autorizo esse aplicativo aqui a vir aqui pegar o saldo da minha conta e aí ele autoriza isso em todos os bancos esse aplicativo ele vai conseguir ter um gerenciador das contas dele é centralizado num aplicativo que mostra aquela informação do jeito que é útil pra ele ele não precisa ficar restrito a forma como o banco disponibiliza aquela informação aquela informação é dele ele usa da forma como ele quiser e da mesma forma ele vai poder até condicionar crédito coisas do tipo então por exemplo ele vai poder permitir que um aplicativo que está acompanhando o mercado perceba perceba que tem uma oportunidade melhor em um outro banco e desaplique resgate o dinheiro de uma aplicação dele e aplique em outro banco tudo automaticamente então vocês imaginam o que que pode acontecer numa falha de segurança dessa daí onde você vai ter as aplicações bancárias que hoje você tem elas ali fechadinhas né e você só tem que se preocupar se aquele banco está cuidando daquela informação direita você imagina que esse negócio vai ser todo aberto e você como dono da informação vai poder disponibilizar para que seja lá que for um aplicativo um dispositivo IoT ou seja lá o que que for né é ter acesso a isso imagina uma brecha de segurança num cenário desse mas não só para consulta para movimentação também num primeiro momento vai ser só consulta mas depois vai chegar na movimentação o negócio é não ter dinheiro é? o negócio é não ter dinheiro eu estou dinheiro debaixo do colchão é mais seguro não ter o dinheiro porque na verdade tipo esses dias esses dias eu acho que eu ia cair num golpe chegou ligou uma mulher ela falou que tinha um limite lá de dinheiro que eu podia emprestar que não sei o que aí eu dei corda para ela eu falei pô vou dar uma corda para essa mulher nossa que legal eu estou precisando tal ela me falou todos os meus dados todos todos isso porque eu sou servidor federal ela tinha todos os meus dados eu só preciso da sua autorização que a gente tem um aplicativo do servidor federal que eu eu permito alguém fazer consignado na minha conta mas eu tenho que permitir eu tenho que gerar um token e dar para essa pessoa cara a mulher ficou desesperada porque eu dei corda não eu ligo para o senhor daqui a pouco o senhor gera porque eu falei que eu tinha eu gerava o token só no computador mas mentira eu consigo gerar pelo meu aplicativo cara essa mulher ficou enchendo meu saco eu tinha que bloquear vários telefones porque ela viu que talvez eu ia entrar nisso e se eu dou o token para ela ela faz o empréstimo de quanto ela quiser na minha conta né quer dizer e é complicado e o complicado e o complicado disso é o seguinte repara que mesmo a gente sendo da área e estando esperto para essas coisas você vê como é difícil de você se livrar disso agora imagina uma pessoa mais simples que não tem acesso a esse tipo de coisa como é fácil de cair nisso esses esses scans que veio aí de de e-mail agora vem muito de de SMS né falando é que eles eles não sabem nem se você tem conta no banco eles saem eles saem chutando né por exemplo eu não tenho eu não tenho conta no banco do Brasil eu recebo quase toda semana mensagem do banco do Brasil dizendo assim ó é preciso fazer o recadastramento coloque os dados da sua conta e sua senha eu não tenho conta no banco do Brasil mas uma pessoa simples que tem pode cair nessa né pode com certeza e cai né pra você digitar assim login não mostra saldo não dá um erro na realidade eu já tenho dados que não registram é vem até aqui agora uma outra ideia pra um um TCC aí quando tiver esse ano ainda não vai dar pra fazer mas quem sabe o ano que vem né de com o Open Bank você fazer um dispositivo IoT ali ó uma uma caixinha ali que fica checando o uso das suas informações aí quando alguém tá por exemplo checando os seus dados por exemplo ó se alguém daqui a algum tempo se alguém tiver chegando os seus dados no Serasa alguma coisa do tipo você vai ter que ser informado então você vai poder ter uma API que consuma isso a poder fazer um dispositivo IoT que fica ali na hora que você vê alguém consultando seus dados aí no mercado acende aquilo ali opa tô sendo investigado aí tá bom trabalho do TCC boa 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 pessoal já deu o nosso horário eu vou dar aí considerações finais pra vocês com certeza a gente vamos ver se a gente não atrasa mais fazer o Arnoí no live porque é muito muito bom estar com vocês aqui a gente aprende imagina nós aprendemos muita coisa imagina o pessoal que vai assistir no futuro essa live as ideias fantásticas que foram dadas então eu vou dar considerações finais então vamos começar por Jean agradecer a todos que participaram agradecer o pessoal que esteve até agora com a gente assistindo é muito interessante sempre trazem esses assuntos que até dicas de TCC a gente deu hoje então agradecer a vocês agradecer o Nascimento pelo convite até tem uma coisa que eu queria falar por exemplo quando eu não tô num computador meu que eu recebo essas mensagens que o Marcelo falou no e-mail cara eu abro e coloco um dado lá só pra zoar o cara também pra ele me perder tempo tentando acessar aquela conta mas lógico quando eu não tô num computador meu eu tô num computador de outros lugares eu faço a sacanagem entro lá preencho os dados só pra zoar também Cid? é eu queria agradecer também na primeira apresentação de vocês de minha participação gostei muito espero que tenha outros aí pra gente fica bastante ideia técnica James? obrigado pelo convite valeu pessoal vocês são incríveis a conversa foi muito boa e acho que o pessoal aí também agradeço o pessoal que assistiu e que vai assistir e com certeza vão tirar algum proveito assim dessa conversa que foi bem interessante bom dia eu queria agradecer ao James o Jean o Cid o Marcelo a você nascimento mais uma vez pelo convite e o assunto aqui é sempre além de ser agradável é muito instrutivo hoje nós tivemos várias ideias aí o Marcelo já praticamente montou uma empresa só preciso ganhar o Dindin agora já vai receber por fora vai acabar recebendo por fora aí mas obrigado a todos que assistiram aí foi muito bacana Marcelo obrigado pessoal fazia tempo mesmo que a gente não eu tava pensando isso essa semana nossa já virou um mês e faz tempo que a gente não faz a live né e é bem legal a gente discutir porque assim são pessoas com perfis diferentes históricos diferentes a gente sempre trocando ideia surge alguma coisa nova né a gente tá num contexto agora de de transformação né tudo acontecendo um monte de coisa nova vindo aí e vai começar a existir um monte de coisa que a gente nem imaginou né tem esse contexto de IoT o 5G que daqui algum tempo vai tá aí entre nós né vai possibilitar aí uma série de coisas que a gente nem imagina né e aí nesse bate-papo aqui desconstraído a gente acaba até pensando alguma coisa aí que talvez no futuro venha a ser viável né é legal obrigado pessoal pela oportunidade boa noite pra todos tchau eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo agradecer vocês que tiveram um tempo pra vir aqui com certeza é dezembro estamos novamente eu já avisei o Cid aí que a nossa Arduino Live número 100 a gente vai fazer lá em Londres então já vai guardando dinheiro mas não era Miami mas a gente mudou lembra que a gente mudou pra Londres porque a gente é o mais inteligente do mundo a gente mudou pra Londres a gente tá falando de cidade inteligente isso então já vamos guardando aí uma poupança porque o CIM vai ser lá beleza quero agradecer a todo mundo que participou aí no chat né o Anderson temos aí o pessoal que foi bloqueado temos o Henrique a galera toda e agradecer também quem vai assistir não ao vivo essa live deixe em comentário que sempre a gente responde eu vou colocar na descrição desse vídeo contatos do YouTube de todo mundo que tá participando aqui pra vocês conhecerem e se inscreverem também no canal de todo mundo falando nisso também no canal da Arduino Brasil tem um link no canal de todo mundo que participa aqui então cliquem lá vão conhecer todo mundo e hasta la vista tchau tchau